Que dia é esse? Hoje tá pedindo E os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pacote, é só pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pacote, é só pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Rola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que isso? Põe um pacote, é só pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que isso? Põe um pacote, é só pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um tiaguinho aí pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um tiaguinho só pra relaxar Sou um trai, pedindo cantar Abro uma gelada só pra refrescar É, muita saúde Graças a Deus E o resto a gente corre atrás